E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 17 horas e 46 minutos, hoje dia 15 né, estamos aqui em Santa Felicidade, próximo da cidade Curitiba, no estado do Paraná, capital do estado do Paraná, estamos pertinho de casa aqui, estou indo buscar a Valdete, minha esposa de serviço, trabalhou até agora, vamos levar ela pra casa lá, aí amanhã arrumar as coisas, a limpar esse parabéns aqui tá meio, arrumar as coisas da manhã, sai bem cedinho, cinco horas, cinco e meia, sair pra seguir pra Lusiana, Brasília, não tá terça-feira de tarde, lá tá bom demais, infelizmente não sincronizou aí o final de semana com a folga da Valdete, acabei ficando em casa sozinho aí, ontem, hoje, ontem a gente foi no mercado fazer compra, hoje fiquei em casa, rapaz, fala a verdade, o pessoal fala que as coisas não subiram, eu em fevereiro, a mesma lista de compra eu gastava 680 reais no mercado, ontem eu fui com a mesma lista de compra, eu gastei 875 reais, você vê a diferença, os mesmos produtos, basicamente as mesmas marcas e como subiu, rapaz, como inflacionou as coisas, a ver, mãe do céu, cada vez tá ficando pior, rapaz, isso aqui é Avenida Veria, ó, esse barzinho aqui é chique demais, hein, é o Puinhos, ó, música ao vivo aí, ó, que estão vendo aí onde tá esse carro, prata aí, bem bacaninha aí, porque aí não tem mais tempo pra vir nesse lugar, tem mais tempo pra curtir, não tem mais tempo pra sair, é tudo de correria, a vida em caminhoneiro é complicado, porque você, seu espaço é muito pouco, você só fica final de semana em casa, você não consegue resolver nada de conta de banco, de cartório, não consegue ver nada, porque normalmente fica final de semana ou feriado em casa, é muito corrido, você se priva da vida da sociedade, porque você não consegue mais ter assim, pelo menos no meu caso, né, e na maioria também dos meus amigos que eu conheço, você se priva muito da vida social, sabe, você não consegue mais sair, conversar com as pessoas, viver uma vida normal, tipo, sexta-feira você bate o cartão, vai pra casa, só volta segunda-feira, é muito diferente disso, a nossa vida é muito, é muito paralela a tudo, a gente não tem, não consegue prever nada, não consegue prever uma festa, não consegue prever um, porque você vai viajar, daí você não sabe se, uma que você não sabe se volta, outra você não sabe pra onde, de lá pra onde você vai, a logística, ela é muito, muito, muito mutante, ela, você tá lá, de repente manda pra lá, depois daquele lugar, você já manda pra outro lugar, e você não sabe quando chega, daqueles que você tá vindo pra casa, pega um acidente, pega uma fila, então é muito, assim, complicado, tem que saber levar, porque é difícil, a gente vai procurando as coisas, encaixar as coisas, dentro do pequeno espaço que a gente tem, né, às vezes você vê os amigos aí, indo pescar, hoje eu vou pescar, vamos em tal lugar, vamos lá na chácara, pô cara, não posso ter que viajar de tarde, hoje eu vou estar aí, hoje mesmo eu tava lá conversando lá no bar, hoje, sábado que vem você vai estar aí, não sei cara, então é sempre aquilo, não sei, não sei que vai dar, não posso, cara, ou vamos lá na chácara, hoje de tarde, vai ter uma festa, putz, não posso, tem que viajar, vou sair agora de tarde, ou vou sair amanhã, amanhã cedo, e daí aquele pequeno tempo que você tem, você tem que passar com a família, e evidente resolve algumas coisinhas, mas é, é muito complicado, bom, o serviço, trabalhar de caminhoneiro, ele é, é o serviço, né, não é que seja ruim, a única coisa que você, você não tem mais tanto tempo que nem você tem, assim, não é outro serviço, você corre pra cá, corre pra lá, pega a gorda ali, bora gorda, vai pegar alguma coisa, não tem ninguém em casa, já saíram tudo pra corromper ela, Carla vai estar lá, tá um brigando por causa da máquina, lavar roupa lá os dois, parece que tem que comprar uma máquina e lavar roupa pra cada um, Felipe chega até o final de semana, põe aqueles cobertores dele pra lavar, a Carla, agora, dormiu o dia inteiro, agora queria lavar o cobertor, tava com a máquina cheia, já estavam se pegando lá os dois, Felipe acabou de chegar ali, saiu, veio, trouxe ele até ali o cemitério, mas saiu, é jovem, adolescente, né, adolescente não que já são formados, já tem 21 anos, não tem um canário pra dar água de bebê, final de semana vai ser o quê? vai pra cada namorada, vai passear com a namorada, vai na pizzaria, vai nos bares, tá com tosse? Não tem. Não pode ligar esse ar-condicionado, você já começa assim, né? Então, como eu tava falando, a vida é bem complicada, a gente tem pouco tempo, pouco espaço, tem que aproveitar aquele tempinho que tem, uma correria, às vezes vai num lugar, de lá já vamos gente carregada num outro lugar, não sobra muito pouco tempo, e... Anomais é isso mesmo, é correria mesmo, só que você não tem mais uma vida social como qualquer pessoa, sabe? Porque você... você tem que modificar o jeito de viver, e eu hoje em dia, graças a Deus, tenho vocês aí, os membros da comunidade, a gente sempre tá conversando, encontrando os amigos do lugar, tem internet, que a gente vai... vai sempre se comunicando, mas se fosse antigamente era muito pior, né? Então é... é difícil. mas não é tão... não é impossível também, né? Fica levando. Só que você leva uma vida mais... sozinha, né? Não tem tanta... não é tão social, assim como... aparenta, né? Você vai trabalhar de caminhão, você praticamente você... se você não for dono de caminhão, que é meu caso, eu sou empregado, você é mandado, você praticamente você... você se despede da vida social, né? É muito pouco. Às vezes a gente tem um pouquinho de tempo aqui, outro ali, mas é muito pouco. Não... não dá pra aproveitar muita coisa. Quando chega em casa, às vezes tá cansado, quer ficar em casa descansando, e... aí vão levando a vida, vai ser o quê. Ficando velho, vai ficando... fraco. Não é fácil não, viu, galera? Mas tá bom. Pelo menos a gente... tem um emprego, tem uma família, tem um objetivo pra trabalhar na vida, tem Deus iluminando a gente, o caminho da gente aí, tamo sempre... na correria, mas tamo vivo, né? o pulso ainda pulsa, né? Independente de qualquer coisa, a gente chora de barriga cheia, né? Só digo assim, na normalidade, né? Sem tirando... sem colocar outras... outras colocações e dificuldade, a gente vai... só falando um pouco de como é a convivência, né? De ter essa vida de estradeiro, pouco contato com a família, você quase vive... se separado da família, praticamente, você vem em casa passear, na verdade, né? Mora dentro do caminhão e vem em casa passear um pouquinho e some. Fiquei esse atalho aqui, ó. É uma estradinha de chão, mas ele me ajuda bastante aqui, viu? Porque daí não sei nem... por dentro dos... da cidade, do chão, do sinaleiro, semáforo. Só não... Eu só não passo aqui quando eu lavo o carro, ó. Isso aqui do lado do contorno, aqui, ó. Não tem muita gente que usa esse... esse atalhozinho aqui pra evitar, ó. Passar lá por dentro do trânsito e... ir mais perto, é mais cômodo. Não adianta, a VADETE não fala, gente. Ela é assim mesmo. Quando ela fala, é pra brigar comigo. Como é que foi o serviço hoje, da VADETE? Normal, vendendo bastante hoje. Fala, não precisa fazer isso não com a cabeça. Vem algum presente hoje, algum prêmio? Não. Tomou um xarope, hein? Vai pegar aqui, ó. Contorno. E aí já estamos em casa. É, galera, não é fácil não. Amanhã eu vou sair cedinho, eu quero sair de casa cinco e meia, cinco horas, por aí mais ou menos. Porque senão não dá tempo de chegar. Dá, dá tempo, né? Mas daí eu tenho que rodar muito, né? Porque são mil trezentos e... mil e trezentos quilômetros. Da empresa até lá, Lusiana, né? Mas... Aí tem que dividir isso aí em dois dias e meio, praticamente, né? E eu como não gosto de rodar à noite, quando eu vou rodar seiscentos, setecentos quilômetros por dia, tá bom. Vai devagarinho. Tá passando gripe pra mim, Valdez. Eu vou... Eu vou pegar Ianguera, vou pro Berlândia, Berava, Catalão, Araguari, porque... Eu acho um pouco mais pesado, mas é bastante duplicada a pista, e como... Se fosse pra Brasília, eu ia por Marília, Ourinhos, daquilo lá, mas como é pra Lusiana, eu vou por ali, sabe? Agora... Eu vou fazer esse caminho. Talvez, de repente, possa mudar de ideia, mas a princípio é esse caminho aí. O sol já se pôs. Vamos lá comprar pão? Vai fazer alguma coisa? É, tem pão, tem pão, tem pão. Ah, é, só que... Que lanche. Não queria fazer uns cachorros quentes. Ah, mas só que tá nós dois lá também. Olha que lindo, que lhe viu ali, a miniatura de uma Mercedes. Um Mercedes. Vocês não viram, né? Miniatura do Mercedes ali em cima, da banquinha pra vender. Então tá bom, galera. Peço desculpa pra vocês, é impossível interagir com todo mundo. É muita gente mandando mensagem no Facebook, no YouTube. Não tem como interagir individualmente com cada um. São muitas mensagens. E no final de semana, às vezes, a gente quer ficar um pouco mais tranquilo, largar um pouco o celular, dar uma aliviada. Às vezes, tem gente que fica pensando, pô, três horas ao mesmo, tá acordado já. Não. É que eu deixo o vídeo, às vezes, pra enviar de madrugada. Eu deixo ele aliviando, às vezes, ele acaba fazendo upload, duas horas, três horas da manhã. Não que eu esteja acordado nesse horário. Às vezes, eu acordo e explorar, automaticamente. Mas, eu deixo o vídeo rodando, daí ele entra, às vezes, duas horas, duas horas, três horas da manhã. Mas, se não, que eu deixe. Agora, no final de semana, você tem que largar um pouco, se desconectar um pouco, dar uma mudada no esquema, se não, já sou muito viciado na internet. Ainda, ficar o final de semana em casa, tem que dar atenção aí, pra cristal aí, se não, fica feia com isso. Beleza, galera? Vou chegando aqui no barraco aí. até depois. Um abraço. Muito obrigado, curti o vídeo. Muito obrigado por se inscrever no canal. E, tudo de bom. Bom domingo pra vocês amanhã, tá bom? Amanhã eu faço mais vídeo.